Salve galera, salve, aqui que fala o Nico, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, rapaziada seguinte, mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft, tamo aqui pra continuar a exploração na nossa Twilight Forest, e cara, eu dei uma explorada aqui em off, beleza, não mexi em praticamente nada, que vocês não tenham visto ainda, porém eu encontrei essa parada aqui, que não tá no mapa, mas ela é a fortaleza do Minotaurum, que é o Minotauro de Cogumelo, e cara, eu fiz umas pesquisas, e pra gente conseguir enfrentar a Hydra, a gente tem que enfrentar a Hydra, a gente tem que enfrentar primeiro o Minotaurum, que é esse Minotauro aí, e pra enfrentar a Princesa de Gelo, a gente tem que enfrentar o Yetima, então, como eu achei essa parada aqui primeiro, vamos tentar enfrentar ele agora, e aí a gente já parte pra Hydra talvez, não sei, mas enfim, vamos descer aqui então, com cautela né, e só pra mostrar pra vocês mano, eu fiz aqui uma poção de resistência ao fogo, e poção de força, tem mais duas de cada no baú nosso lá, se a gente precisar, porque, bom, eu vi que, o que é isso aqui? Aí, tem o Minotauro aqui já, toma, eu vi que a Hydra acaba dando muito dano de fogo na gente, então eu já vim preparado, entendeu? Como eu não tenho nenhuma armadura aqui, tanque, essa parada de fogo, a gente já fica mais seguro né, tá, deixa eu ver o que tem aqui, opa, pera, 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 pera. Caraca, mano Tá, a gente tem que ficar atento com isso aqui então, hein, rapaziada Enfim, pra gente achar os caras aqui Vai demorar, hein Isso, véi Olha Olha, esse negócio aqui é interessante, hein, mano Vou pegar essas taxas pra mim aqui Porque esse lugar tá muito escuro, mano Beleza, ó, achamos uma salinha diferente aqui, ó Tá, tem uma spawn aqui, ó, deixa eu quebrar esse negócio Vamos ver o que vai ter nesse baúzinho aqui Vamos quebrando assim, mano, que eu acho assim é mais fácil, cara Depois a gente só vê o que pegou, tá ligado? Iron wood plate Chega isso aqui tudo fora, mano E aí as coisas mais importantes a gente guarda aqui na nossa mochila, né, na verdade Maze map focos Ah, mano, aqui, ó Peguei aquele item lá que a gente tava tentando achar, né, mano Eu acho que a gente tá indo bem, mano Tamo indo bem, tamo indo bem Ah, dá pra gente descer mais, galera Tem umas partes escuras ali que eu não cheguei ainda, ó Mas qualquer coisa a gente volta Vamos descer aqui Que de certo o chefe vai tá ali embaixo, né Ai, top Desgraça, véi Esse bicho aqui é chato, hein, mano Que bom que eu fiz bastante tocha, hein, cara Senão tava lascado, lugar que é muito escuro Ih, rapaziada, acho que encontrei alguma coisa aqui, hein Olha lá, ó Ah, não, pera Foi muito rápido pra ser um chefe, né Ué, mano, será que é isso? É, rapaziada, tô de volta aqui E, mano, eu explorei a área inteira aqui Que é bem chato, por sinal Porque você se perde muito fácil E eu não encontrei o boss, cara Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou tentar achar uma outra parada dessas aqui Pra gente explorar e ver se encontra, né Não sei por que que não deu certo nesse aqui Mas vamos continuar procurando Galera, depois de muita procura Eu encontrei o cara Tá aqui dentro Olha lá no fundo, lá, ó Vamos lá Matar esse cara Que já me deu muita dor de cabeça Comeu uma maçã dourada Vou até estrear aqui, rapaziada A nossa poção de força Só pra ver como é que ele vai reagir, né E partiu Ah, ele é fraquinho, mano Pô, rapaziada Tomei a poção na toa, então, hein Eu achei que ia ser uma parada mais difícil, tá ligado? Mas de boa, de boa, de boa Pelo menos a gente matou aqui finalmente Depois de ter ficado caçando, caçando, caçando E não aparecia Agora apareceu E a gente derrotou ele Pra gente conseguir enfrentar a Hydra agora A gente precisa comer essa sopa Que o Minotauro deixou pra gente E aí quando a gente entrar naquela arena, né Da Hydra, a gente não vai tomar dano de fogo Pelo menos é esse que eu entendi Vamos comer aqui o negocinho, então Vou até acabar tomando aqui, cara A poção de fogo E essa aqui de força também, ó Ah, eu peguei de velocidade Não tem problema Então vamos lá Venha E aí 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 A galera Eu acho que chegou uma coisa aqui ó Tem que pôr a cabeça de algum bicho aqui Pega a danaga aqui ó rapidão Caraca mano Da hora Vamos lá rapaziada Estamos progredindo aqui hein Por enquanto o lugar tá bem vazio, né O que me deixa um pouco preocupado Tá, a gente pode descer aqui Antes de descer, vamos dar uma explorada aqui em cima ainda Ver se a gente não deixou nada passar, né, mano Aí é o baúzinho pra nós Vamos indo assim, mano, que aos pouquinhos a gente vai explorando tudo Aí não deixa nada pra trás, tá ligado Ó, o Creeper, desgraçado, cara, você tá em todo canto, né, mano Que isso? Night Phantom Night Phantom Beleza, matei todos, eu acho O que eles me deram? Graveto, não foi Peixe cru, armor shard, não foi isso também Mas a gente pegou aqui, ó A conquista dele, esse Night Phantom aí, cara Ele era uma das criaturas que eu tinha que achar Pra progredir no jogo, entendeu Aí, rapaziada, consegui explorar legal aqui já Vamos meter o pé Bom, cara, eu acho que a gente pode enfrentar o Yorgash agora, não dá Aí, galera Conseguimos, mano Tá, isso aqui é muito legal É, rapaziada, eu confesso que eu não tô entendendo muito bem não, cara Então, pra não ficar perdendo tempo, vamos fazer do jeito antigo mesmo Mas pelo que eu entendi, cara Tem uma ordem certa pra gente usar isso aqui, né Pra fazer com que Essa parada aqui ande Como se fosse uma ponte, né Mas aí, beleza, ó Tamo aqui em cima já Tem mais um baú aqui pra gente Ih Vai ter uns ghastzinhos aqui, mano Porque ele tá trancado, ó A gente não consegue entrar Rapaziada, eu peguei uns itens aqui, mano Eu acho que são pra usar aqui nessa porta, ó Tower Key Tem quatro Dois Três Quatro Aí, ó Tá, ouça o barulho de Blaze aqui agora, hein, mano Ah, precisa de quatro chaves aqui também, ó Wow Caraca, mano Achei que aquilo lá era bloco de diamante, mano Eu já fiquei mal felizão aqui já Nossa, olha aqui Rapaz, calma aí Uh, 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 uh Já era, mano Pá, agora cadê os itens que o Yorget dá? Opa Ah, aqui ó Boa, mano Boa E demorou, rapazada Dessa forma épica que a gente finalizou Eu vou encerrar o vídeo por aqui Beleza? Então se gostaram deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho para não passar mais vídeos E vocês receberem notificações E é isso aí, mano A gente vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui